Brasil A Europa tá pegando fogo E o Brasil em brasa E o Brasil em brasa A urbanização acompanhado da violência Avançando de igual pra igual Rio seca, sangue jorra Se hidrate, a Europa tá pegando fogo Imigração é lucro, exportação de ódio Bicarbonato de sódio Máquinas, fósseis, petróleo Mercúrio, retróbado Quebrar padrões Paradigmas, parabólica Antenas, atenção e tempo funcional E o Brasil, em brasa E o Brasil, e o Brasil em Brasar E o Brasil, e o Brasil em Brasar